Bem, antes de anunciar o próximo item, só fazer um ajuste na ordem de deliberação. O item 18, que a princípio havíamos informado que seria o último item da pauta, passa a ser o último das preferências. Então, na sequência, serão apregoados os itens 20, 17 e o 18. Depois retornamos à ordem previamente estabelecida da pauta. De forma que passo a apregoar o item de número 20. São os processos 48.500.000.844.2017.01 e 48.500.000.899.2017.11, que tratam de recurso administrativo interposto pela DAUBA Engenharia e Empreendimentos Limitada, em face dos despachos 2.664 e 2.767, ambos de 2017, emitidos pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG, que, respectivamente, conferiram a Coppel Geração e Transunção e indeferiram à recorrente o registro de intenção autórgica de autorização referente à pequena central hidrelétrica Alto Chopin, localizada no estado do Paraná. O relator diretor Reivi Barros dos Santos, a sustentação oral que estava prevista para o item, foi feita no item anterior. Senhor diretor, trata-se de um tema semelhante ao que nós deliberamos anteriormente, e, inclusive, com os mesmos dois agentes, a DAUBA e a Coppel, onde, inicialmente, foi autorizado a Coppel. A DAUBA, quando entrou com a solicitação, após a avaliação da SCG, foi negada. Portanto, a DAUBA entra com o recurso. A argumentação é a mesma, tanto da DAUBA quanto do nosso voto. Portanto, se os diretores concordarem, eu vou direto ao dispositivo, uma vez que, na própria sustentação oral, o agente entendeu que os argumentos utilizados para o item 19 seriam os mesmos argumentos do item 20. Portanto, diante do exposto que continuam os processos 48.500.00. 844.2017.1 e 899.2017.11, voto por conhecer e, no mérito, indiferir o recurso administrativo entreposto pela DAUBA, Engenharia e Empreendimentos, limitada em face dos espaços da SCG 2664.2017 e 2767.2017, que, respectivamente, conferiu a Coppel geração e transmissão e indiferiu à DAUBA, Engenharia e Empreendimentos, o registro de intenção autógrafo de autorização referente ao PCH Alto Chopin, Estado do Paraná. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu, por conhecer e, no mérito, indiferir o recurso administrativo e, depois, pela DAUBA, Engenharia e Empreendimentos, limitada em face dos espaços SCG de 2664 e 2767.2017, ambos, que, respectivamente, conferiu a Coppel geração e transmissão e indiferiu à DAUBA, Engenharia e Empreendimentos, limitada, o registro de intenção autógrafo de autorização referente à PCH Alto Chopin, Estado do Paraná. Próximo item. Item 17. Processo 48.500.0023.88.2017.25. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Energiza Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia SA, em face do auto de infração 1 de 2016, lavrado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul, a AGPAM, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de dispositivos legais relacionados à incorporação de redes particulares ao ativo imobilizado da recorrente. O relator é o diretor Reivi Barros dos Santos para o item a um pedido de sustentação oral. A AGPAM, no período de 14 a 31 de março de 2016, realizou a ação fiscalizadora na Energiza Mato Grosso do Sul, com o objetivo de verificar o cumprimento da Resolução Normativa Anel, a de 299-2006, no que se refere às condições gerais para a incorporação de redes particulares. Dessa ação fiscalizadora, foram registradas duas constatações e duas não conformidades, todas constantes do relatório de fiscalização 01-2016, da AGPAM, parte integrante do termo de notificação 01-2016. E, em 28 de abril de 2016, a dispuidora manifestou-se ao referido termo de notificação. Em 5 de julho de 2016, a AGPAM decidiu, pela lavratura do autoinflação 01-2016, pelo qual aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 2,8 milhões, correspondente a 0,111% do faturamento anual da dispuidora. Em 22 de julho de 2016 e 25 de novembro de 2016, a autuada interpôs recursos administrativos contra o autoinflação de nº 01-2016. A Agência Estadual, em sede de juízo de reconciliação, decidiu alterar o enquadramento da penalidade, reduzindo, assim, o valor da penalidade de multa para R$ 1,4 milhões. Em 20 de abril de 2017, a AGPAM encaminhou aos autos do processo Anel para análise de decisão em instância superior. Em 27 de setembro de 2017, a SFA emitiu a nota técnica 110 de 2017, recomendando a reforma de ofício de penalidade da multa para R$ 1,28 milhões. Em 6 de novembro de 2017, fui sortear diretor-relator, é o relatório. Convido para fazer sustentação oral o senhor Fernando Cesar Maia, representando a empresa energética de Mato Grosso do Sul. Bom dia a todos, senhor diretor-relator, senhores diretores. Bom, como já foi citado, o processo é um recurso administrativo. Inicialmente, havia o diretor-relator, o doutor José Jurosa, e, posteriormente, foi redistribuído ao doutor Reiv. E aqui eu acho que cabe um esclarecimento, doutor Reiv, que nós não pedimos, como deveria ser o correto, uma reunião prévia a essa colocação em pauta do processo, uma vez que, como foi mencionado, aquela nota técnica 110, que foi disponibilizada no processo, ela dizia que recomendaria que fosse ouvida a concessionária em função de que eles haviam feito um agravamento de penalidade. E esse passo não foi cumprido. Nós estávamos no aguardo dessa notificação. Não houve. Então, isso, por isso, nós não solicitamos uma reunião prévia para defender o nosso ponto de vista. Mas vamos fazê-lo agora. Então, foi realizada essa fiscalização, já no final de 2016, e resultou numa multa, após a análise da SFE, de R$ 1.288.000. Só para entender esse processo de incorporação de redes, no caso específico da Mato Grosso do Sul. O processo de incorporação de redes vem de uma resolução de 2006, a resolução 229, e que foi alterada em 2009, sendo dado um prazo para todas as empresas até 31 de dezembro de 2015, para que fosse concluído esse processo. No caso específico da Mato Grosso do Sul, ela passa por três mudanças de controle nesse período. ou seja, em 2008, ela passa do Grupo EDP para o Grupo Rede, depois, em 2012, ela passa do Grupo Rede para uma intervenção Anel, e somente em abril de 2014, ou seja, faltando praticamente um ano e meio para concluir esse prazo de dezembro de 2015, passou para o controle do Grupo Energiza. Nesse período, nesse momento, ainda restavam 10.200 quilômetros de rede a serem incorporadas. Energiza se preparou para isso, para cumprir esse prazo. Viemos várias vezes aqui na Anel apresentar todos os passos que estávamos fazendo, e terminou, nós vamos mostrar adiante, que a gente não conseguiu cumprir esse prazo. Mas tem um marco ali, julho de 2017, onde essa obrigação regulamentar foi efetivamente cumprida e foi concluída toda a incorporação de rede em julho de 2017. Fizemos um passo a passo de tudo o que foi feito. Já em 2014, contratamos uma avaliadora, e nesse processo, a avaliadora tem que ser credenciada pela Anel, e iniciamos o processo para fazer um inventário de campo antes dessa incorporação de redes. Acontece que tivemos um contratempo com essa contratada, ela não conseguiu entregar, tivemos que romper o contrato, notificamos e comunicamos à Anel sobre esse rompimento, essa paralisação de trabalho, isso já em meados de 2015, e na sequência, contratamos uma segunda empresa para dar continuidade ao processo. Já nesse momento, sabíamos que não seria possível cumprir o prazo de dezembro de 2015. e pedimos, já em dezembro de 2015, uma dilação do prazo para julho de 2017. A resposta que nos foi dada em janeiro de 2016 é que seria mantido o prazo, mas que nós teríamos oportunidade, quando, de uma eventual fiscalização ou notificação, apresentar as nossas justificativas. é o que estamos fazendo desde o momento que fomos notificados. oito anos depois da resolução, ou seja, de 2006 até 2014, essa empresa havia incorporado 11 mil quilômetros de rede, ou cerca de 1.400 quilômetros por ano, nas três gestões que ela tinha passado, EDP, rede e intervenção anel. Quando a energia assumiu, restava 10.200, praticamente a metade, e um prazo de 1,5, ou seja, um desafio de fazer 7.700 quilômetros por ano de incorporação. Numa área, eu vou mostrar aqui algumas fotos que trazem grandes dificuldades operacionais de acesso, de locomoção, de encontrar os proprietários dessas redes. Mas foi feito assim mesmo. Então, em julho de 2017, nós tínhamos todas as 15.348 unidades consumidoras atendidas por esses 10.500 quilômetros de rede, já com o processo iniciado, com os contratos já encaminhados aos consumidores, e com uma boa parte dele já recebido esse contrato, que é um contrato de transferência de propriedade, só numa pequena minoria que há um pagamento de uma indenização quando esse ativo não está 100% depreciado conforme prevê a norma. E esse laudo final de incorporação foi, então, protocolado na ANEL em 28 de julho por meio dessa carta. Bom, a gente, chama aqui um princípio de proporcionalidade, ou seja, além da gravidade, abrangência, benefício ao ferido, reincidência, é de extrema importância observar se o valor final da penalidade está adequado para infração cometida e se atinge o objetivo pretendido. Qual é? Ou seja, a fiscalização da ANEL é uma fiscalização que não visa em si a punição, mas sim que seja cumprido aquilo que se destina o regulamento. nesse contexto, vale destacar que o principal objetivo pretendido, o cumprimento da norma, já foi atingido. Nesse momento, todas essas redes particulares já estão incorporadas. Então, o nosso pedido é que seja feita uma reconsideração dessa penalidade como arquivamento do alto de infração ou, alternativamente, que seja considerado que esse descumprimento teve motivo em fatos de terceiros, ou seja, uma avaliadora credenciada pela ANEL que não conseguiu cumprir com a sua obrigação, com aquilo que estava contratado. Não houve dolo por parte da concessionária nem dano aos consumidores, uma vez que a concessionária já vinha dando manutenção a essas redes, mesmo antes de estarem formalmente incorporadas. E a observância do princípio de razoabilidade. Eu registro aqui, por fim, que todo esse processo de incorporação significou uma indenização de 568 mil reais, ou seja, menos da metade do que está se colocando como uma multa por um descumprimento de um prazo que foi dado a todas as distribuidoras e, nesse caso específico, a distribuidora passou por uma situação totalmente atípica pela mudança sucessiva de controle e de paralisação, inclusive de intervenção da ANEL. Muito obrigado. Obrigado, procuradoria. Procurador, só para eliminar que foi levantada da tribuna a questão da eventual reformar-se impégios. O processo administrativo sancionador admite a reformar-se impégios, mas desde que o agente seja previamente intimado a apresentar uma defesa da possível reforma para pior. Então, no caso, tendo em vista que a SFF propôs alguns ajustes na dosimetria e, caso esses ajustes importem no aumento da grave situação do recorrente, ainda que o valor total da multa seja inferior àquilo que foi recorrido, a procuradora recomenda que seja o agente seja previamente intimado a apresentar sua manifestação. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Energisa Mato Grosso do Sul em face da autoinflação 01-2016 aplicado pela AGPAM decorrente do descumprimento do dispositivo legais relacionado à incorporação de retos particulares. Como pre-registrar que o recurso protocolado pela Energisa Mato Grosso do Sul preenche os pressupostos de adicibilidade conforme destaca a SFR na Autoteca 110-2017. Após a defesa da Energisa Mato Grosso do Sul ao autoinflação 01-2016 a agência estadual manteve em última instância as penalidades de advertência e multa as não conformidades NC1 e NC2 conforme o quadro 1 a seguir. Portanto, no quadro 1 nós temos a não conformidade da NC1 que consiste em não incorporar 10.251 quilômetros de redes particulares isso representou para o universo de 24.209 42,34% e o enquadramento se deu no artigo 6º inciso 14 a multa do grupo 3 que levou a um valor de 1,4 milhões já no caso da NC2 foi a não realizar o ressarcimento das proprietárias de redes particulares incorporadas e foi também enquadramento num percentual de 16,94% em relação ao universo isso deu o valor total de 1,4 407 a Energiza Mato Grosso apresentou as seguintes alegações por meio do recurso interposto com a assunção do controle acionário da então Enersul a Energiza se deparou com uma grande quantidade de redes ainda a incorporar a execução do inventário ficou comprometida em razão da dificuldade encontrada extensão geográfica áreas alagadas difícil acesso à zona rural animais silvestres rescisão contratual de empresa avaliadora recontratação de nova empresa credenciada entrega de postos apoio inventário do alimentador cumprimento das etapas de fluxo de incorporação de redes ademais não obstante ter avançado consideravelmente no procedimento de incorporação das redes atribuidora e solicitou a dilatação de prazo para julho de 2017 para a conclusão do processo de incorporação para os itens 1 e 2 a AGPAN argumentou que a dificuldade enfrentada no processo de incorporação após o procedimento de transferência do grupo econômico controlador são recorrentes dos riscos assumidos inerente à atividade econômica no caso do item 3 a agência do estado afirmou que a resolução normativa 229-2006 estabeleceu que os procedimentos de incorporação de rede particular têm prazos iguais para todas as atribuidoras adicionamento à AGPAN argumentou que a atribuidora foi alertada em fiscalização anteriores quanto ao correto procedimento e o prazo final das incorporações das redes para a SFE além dos riscos assumidos inerente à atividade econômica era de se esperar que a energia do Mato Grosso do Sul ao assumir o controle da antiga NSU tivesse conhecimento das dificuldades citadas acerca da área de concessão ademais entendeu que os agentes deverão ter um tratamento isonômico quanto ao prazo para a incorporação das redes assim ratificou o posicionamento da agência estadual no sentido de manter a não conformidade da NC1 a não conformidade da NC2 trata do ressarcimento não realizado aos proprietários das redes particulares incorporadas a disputadora argumentou que para 16 proprietários os créditos seriam efetuados no prazo de 40 dias solicitou um prazo de 60 dias para iniciar a análise de outros 240 processos 47 processos sem informação dos valores de indenização ou justificativa para o não ressarcimento para o item 1 a GEPA argumentou que a Energiza Mato Grosso do Sul admitiu irregularidade ao afirmar que efetuaria os créditos no prazo de 40 dias sobre o item 2 a agência estadual afirmou que a solicitação de prazo para apresentar os valores ou a justificativa para a não realização do ressarcimento demonstrou descumprimento regulamentar pela distribuidora assim a SFA acompanhou o entendimento da agência estadual no sentido de manter a não conformidade da NC2 por fim em relação à dosimetria da penalidade de multa registra-se que para a aplicação de penalidade pelas infrações identificadas a AGPAM agrupou as não conformidades NC1 e NC2 adotando uma única tipificação no artigo 6 do inciso 14 da resolução normativa nº 63 entretanto os fatos geradores das infrações são distintos e no caso da não conformidade da NC2 não cabe a tipificação do inciso 14 do artigo 6 da referência resolução uma vez que a não conformidade tem o seguinte fato gerador não realizar ressarcimento aos proprietários de redes particulares incorporadas assim a não conformidade da NC1 a SFA entendeu se necessário redefinir as condicionantes da dosimetria e recomendou que a abrangência da não conformidade da NC1 seja calculada pela razão de 10.251 quilômetros de rede não incorporada e o total de 24.209 quilômetros previsto o que corresponde a 42.34% para a não conformidade da NC2 a SFA entendeu que não existe tipificação aplicável pela resolução normativa 63 de 12 de maio de 2004 para infração decorrente do descumprimento da resolução normativa 229 de 8 de agosto de 2006 cujo fato gerador seja não ressarcimento aos proprietários de redes particulares assim incorporadas assim entendeu que não há como aplicar a penalidade específica para a não conformidade da NC2 em síntese a SFA sugeriu a individualização das penalidades decorrente da não conformidade da NC2 e alteração da dosimetria da NC1 pelo exposto a minha percepção a posição da SFA em relação à não conformidade da NC1 e NC2 nota de fração 01 que se afiguram corretas portanto julgo que deve ser realizada a individualização da penalidade decorrente da não conformidade da NC1 e NC2 e alteração da dosimetria da não conformidade da NC1 haja vista que restou claro que esta não conformidade foram comprovadas e também que não existe tipificação aplicável na meia 3 para infração decorrente de descumprimento e resolução normativa 229 no caso aí da não conformidade da NC2 desta forma o quadro 2 a seguir apresenta um resumo com a não conformidade da dosimetria respectiva valor final da penalidade após o recurso administrativo portanto alteração sai de 1,4 milhões para 1,28 milhões diante dos postos que ocorrem o processo 48.500 023.88 barra 2017 e 225 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energiza Mato Grosso do Sul em face do alto de infração 01-2016 emitido pela AGPAN SFE que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de dispositivos legais relacionados à incorporação de redes particulares para no mérito dar-lhe parcial provimento reduzir a penalidade da multa aplicada em sério de reconsideração de 1,4 milhões para 1,2 milhões valor esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente ao voto em discussão eu fiquei na dúvida só em relação a NC2 se ela não tem tipificação ela não tinha que ser cancelada por que a área diz que ela mantém e depois diz que não aplica nada pegou a gente manteve a não conformidade porque a infração está caracterizada ela deixou de pagar os consumidores de acordo com o prazo estabelecido como não tem tipificação na 6.3 não tem como a gente aplicar a penalidade simplesmente isso ou seja ela houve infração a infração está caracterizada mas não tem como a gente aplicar a penalidade por ausência de tipificação na resolução 6.3 quer dizer mantenha a infração porque ela está caracterizada mas não tem sanção correspondente por falta de tipificação exatamente e essa questão só aproveitando Reiv e você que está aí porque a dosimetria se eu entendi porque o que foi colocado na sustentação oral o argumento colocado que talvez se mantivesse a multa devesse mexer na dosimetria que finalmente a incorporação foi toda concluída até meados de 2017 então nessa altura poderia talvez levar em consideração na dosimetria esse fato eu acho que e pelo que eu entendi o que vocês sugeriram de mexer na dosimetria é fazer uma proporcionalidade até a data limite que era 31 de dezembro de 2015 que deveria estar completamente incorporada e não estava então aí vocês fizeram uma dosimetria que eu imagino que é um procedimento padrão para todos os casos de penalidades dessa natureza exatamente isso a dosimetria é sempre olhando a proporção daquilo que não foi incorporado até a data limite estabelecida no normativo é isso exatamente a gente fez a proporção entre a quantidade de ativos não incorporados até a data limite e não consideramos essa questão do prazo de 2017 até porque o processo administrativo começou antes e o que a gente alterou propôs a alteração na nota teca foi com base na individualização das penas a gente propôs a alteração do caso da abrangência para individualizar e a redução no caso da gravidade Obrigado é porque de fato é claro que não é não é irrelevante o fato da empresa ter ainda que fora do prazo universalizado está correto sustentação oral no sentido que se busca regularizar a situação e eu me lembro que realmente Mato Grosso do Sul era uma das que tinha um estoque realmente muito grande de incorporação de redes particulares sem dúvida essa mudança de controle essa alternância que houve ela de alguma maneira interfere mas assim evidente que não se pode também considerar que a incorporação é a qualquer tempo tinha a obrigação de fazer não prazo agora claro por isso que eu perguntei a dosimetria poderia levar em consideração esse fato mas está dizendo isso é um padrão todas as vezes que nós temos uma situação dessa você faz essa proporcionalidade na data limite da incorporação ok então em votação eu voto com o relatório também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretora então decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energiza Mato Grosso do Sul em face do autoinflação 0001-2016 a AGPAM SFE aplicado pela agência AGPAM a conveniada da ANEL que aplicou então a penalidade de multa em decorrência do descumprimento dos dispositivos legais relacionados a incorporação de redes particulares para no mérito dar-lhe parcial provimento e reduzir a penalidade de multa aplicada em sede de juízo de reconstrução de pouco mais de 1 milhão 407 mil reais para 1 milhão 288 mil 843 reais 32 centavos valor este que deverá ser recolhido conformidade com a legislação vigente próximo item 186 mil 398 mil E aí